Oi, minhas gostosas! Tudo bom? Mais um vídeo de comprei essa cheia aqui no canal. Dessa vez não é roupa, não é sapato, não é acessório, não é nada dessa loucura aí, não. É umas coisinhas bem loucas, umas coisinhas bem nada a ver que eu comprei, porque eu queria aquelas coisinhas diferentes, porque eu achei que elas seriam úteis pra mim. Igual o meu amado diz, ele falou, pra quê? Você não tem precisão dessas coisas. Eu falei, por que não? Bora lá terminar de fazer esse unboxing. Primeira coisinha... É, isso daqui é um penteado de cabelo, né? Escova. Comprei esse daqui porque tinha várias blogueirinhas aqui lavando os cabelos com ele. Olha só como que ele é. Ele é separado assim, olha. Ele é pra ser super bom pra desembaraçar o cabelo, por causa que tem essas cerdas flexíveis, né? E por causa dessa separação aqui dos fios. Tomara que meus cabelos não enrosquem tudo aqui nessa entrada e enrola tudo, vira aquela jabazada, né? Veio esse negócio aqui... Ah, gente! Esse negócio aqui, olha, é pra prender aqui, ó. Quer ver? Você vê aqui, ó. Aqui, ó, tem uns pontinhos aqui. E aqui dentro tem uns pontinhos também. E daí você pega ele aqui, olha. E deixa eu ver se eu consigo. Pronto, arrumei. Olha só. Ele é pra ser assim, olha, gente. Agora sim, eu não tenho tanto medo do meu cabelo ficar todo enroscado. Aqui, gente, uma escova de cabelo custa 15 dólares. E daí eu vi essa daqui, 3 dólares, lá na Shein. E é a que as blogueirinhas estão usando. Eu falei, o quê? Quero. Vou levar. Dá duas, por favor, senhor. O que é próximo a esse daqui? Gente, vocês vão achar que não tem precisão, mas eu acho que na sua rotina de skin care, tudo que faça você se sentir mais rica, mais bonita, mais... É bom investir. E eu paguei um dólar nesse trem. Esse aqui, ó, é aqueles pincel pra passar máscara. Eu tô cansada de passar máscara de argila com os meus dedos. Eu passo a máscara de argila com os meus dedos. Além da máscara de argila não ficar espalhada de forma uniforme, meus dedos ficam tudo, minhas unhas ficam tudo cheias de terra. Daí eu falei assim, tô cansada disso, quero ser chique, né? Eu vejo tudo aqueles vídeos de skin care, o pessoal tudo usando esses negócios. Daí eu falei, quero. Vi lá um dólar. Dá uma caixa, senhor. Mentira, eu comprei só um. Mas assim, olha, passa aqui assim, olha. É certinho, tem uma curvaturazinha aqui. É assim, olha, pra certinho assim, ó, bem assim nas curvas do seu rosto, olha só. Gente, eu vou me sentir muito chique pegando e aplicando as minhas máscaras. Assim, olha. Amo. Agora, o próximo Borogotô. Ah, o próximo Borogotô é que eu quero fazer um vídeo pra vocês. Um vídeo bem legal. Eu quero fazer box braids no meu cabelo. E daí eu comprei esses negócios aqui, ó, pra poder pegar, ó. Vem aqui, tem um. Ó, aqui, meu outro. Aí você vem aqui, ó, você coloca o outro ali, ó. Ponto, ó. Ai, gente, que jagoçada. Mas é bom pra prender os cabelos. Tem que sempre sofro com piranha. Eu perco tudo. Nossa, eu perco tudo. Eu perco tudo. Eu sei que é bom. Eu também paguei baratinho. Nem lembro quanto que eu paguei, mas eu paguei baratinho. E olha, vem um monte. Agora, o próximo. Ai, gente, eu não falei pra vocês. 15% off. O código que veio aqui pra mim é... Não sou parceira da Shein. Shein, sua... Sem vergonha. Me patrocina. Porque eu tô cansada de gastar do meu dinheiro pra fazer a comprinha. Preciso. Preciso de um patrocínio. Código, vou deixar na descrição aqui embaixo. O código é GCQ15. Ok, ok. Olha, gente. E agora essa daqui. Porque eu achei que eu vou começar a usar isso daqui. Porque eu queria fazer... Eu queria fazer uns penteados diferentes. E eu queria fazer baby hair. E daí eu pensei, eu preciso de uma escovinha pra fazer baby hair, né? Porque sem escovinha não dá pra fazer baby hair, né? Não ia pegar minha escovinha de dente. Daí isso daqui também. Duas. Um dólar lá na Shein. Então eu falei o quê? Quero. E tá aqui, olha. Vem até um negocinho aqui, ó. A pentear aqui os cabelinhos. Dei aqui um baby... Pegar um baby hair usado aqui, ó. E pronto. Minha filha. Ficou linda, maravilhosa. Lindo. Amei. Coisinha que a gente precisa, tá? Daí eu comprei um pente. Ai, gente, eu sei. Cuidado a ver, sem noção, essas coisas que eu comprei. Mas, gente, o que que custava? Não custava nada, olha só. Eu gostei desse daqui porque acho que é bom pra fazer separação assim, ó, no cabelo. Você sabe pra que esse daqui serve, né? Então não precisa nem eu demonstrar. Enfim, por causa do vídeo do Box Brains, eu também vou precisar disso daqui. Então eu peguei um. Tava também um doleta. Eu acho que eu paguei menos ainda do que um dólar. Na verdade, esse daqui, ó, a foto me enganou, tá? Esse daqui eu pensei que ia vir uns tantos deles. E bem no fim eu não lia a descrição direito. E só veio um. Mas eu pensei que ia vir um monte, tá? Próximo. O próximo. O próximo é esse daqui. Eu vou falar pra vocês o porquê que eu comprei ele, tá? Esse negócio aqui, eu comprei ele por quê? Porque eu tomo colágeno. Eu tomo colágeno em pó. E o colágeno em pó, sem sabor, tem gosto de vaca. Tem um gosto terrível de vaca. Gente, eu tenho um gosto nojento. E daí eu comprei esse negocinho aqui, olha. Porque é um frother pra poder pegar e misturar direito. Porque é igual maisena. Quando não mistura direito, fica aquele espelotão. E daí, gente, o gosto já é ruim sem aqueles espelotão. Com aqueles espelotão, ai, não dá pra tomar. Não dá pra tomar. E daí eu comprei esse daqui, ó. Porque eu vou ali, ó. Mistura tudo rapidinho. Fica lindo, maravilhoso, sem espelotão, sem nada. Entendeu? Peguei um dólar também. Maravilhoso. Dá pra fazer ovo. Ó, omeletezinho ali, ó. Misturou rapidinho. Tá maravilhoso. Então, aqui, super recomendo, ó. Achei que é bem preto, tá? Mas não veio. Veio branco. Não tem problema. O próximo. O próximo. Gente, isso daqui, eu acho super, extremamente, maravilhosamente. Vale de vocês comprarem, porque, pelo menos, aqui no Canadá... Olha, gente, tem vários acessórios. Aqui no Canadá, eu fui fazer a barra da minha calça um dia e a senhora teve a coragem de querer me cobrar 50 dólares pra fazer a barra de uma calça. Daí, o que eu falei, o quê? Moça, 50 dólares, eu compro uma máquina de costurar, instalo na minha casa e faço eu mesma. Você é louca? E desde então, o que eu tenho feito? Todas as roupas que eu tô comprando e que a barra tá ficando maior, eu só vou lá com a tesourinha e corto. Não tem acabamento nenhum. E daí, eu vi esse daqui, lá... É uma maquininha de costurar na mão, de mão. Paguei, eu acho que, 7 dólares no máximo. E daí, eu peguei, eu olhei aquilo lá e falei, gente, a solução pros meus problemas. Eu peguei, comprei, gente, comprei. Falei, o quê? Eu vou pagar 50 dólares pra fazer barra de uma calça. Não vou, não vou. Xuxa, minha filha, gente. Eu sou pão dura com algumas coisas. Então, aqui, ó, olha só como que ela é. Você vem aqui, ó, tem a linha aqui, ó, não sei como usa. Ah, precisa de 4 pilha. Olha, que caramba, eu não tenho pilha. Se eu tivesse pilha aqui hoje, a gente ia pegar uma calça minha e ia lá tentar costurar minha calça. Daí, a gente ia ver tempo real se esse trem presta ou não. Mas, como não tem, olha aqui, ó. Tem aqui essa rodinha aqui, ó. E essa rodinha você vai coisando e daí vai abrindo ali, ó. Pra você tirar a agulha. Daí a agulha tá bem ali. É igual uma máquina de costurar mesmo. Topzeira. Top dos tops. Topes. Ah, aqui tá dizendo que é 4 baterias AA. Que é aquelas lá que a gente coloca no controle remoto mesmo. Daí que tá dizendo também que tem o poder de uma máquina grande. Vamos ver se esse daqui tem o poder de uma máquina grande, né? Tá dizendo aqui que costura jeans, costura drapes. O que é drapes? Não sei. Costura cutina, costura silk, costura crafts. Então, tá dizendo aqui que costura tudo. Então, daremos se costurar tudo, querida. Tem também um negocinho extra aqui, olha. Vem duas agulhas extras. Vem dois cordãozinhos com linha extra. Vem linha branca aqui e linha branca aqui. E daí tem mais outro que daí você pode colocar a linha de cor que você quiser. Tem esse negócio aqui que até hoje eu nunca descobri branca que esse negócio serve. E é isso. Não vejo a hora de poder pegar e testar ela nas minhas roupichas. Porque eu tenho várias coisas pra fazer a barra. E é basicamente isso, gente. É isso pra hoje. Esse vídeo foi bem curtinho. Que eu só queria mostrar pra vocês mesmo. Essas coisas bem... Nada a ver que eu comprei na Shein. Essa daqui foi o que eu mais gostei. Eu também gostei bastante disso daqui. E eu também gostei bastante do meu Prother. Ai, gente, eu gostei das coisas e tudo que eu comprei. Gastei bem pouquinho. Eu não gastei muito nessa comprinha aqui, não, tá? Veio com essa caixona de coisas que eu comprei. Que eu abri já as outras compras pra vocês. Já abri tudo. Já mostrei pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece de se inscrever no canal. Se você já não é inscrito, de deixar sua curtida. De deixar seu comentário. E de voltar aqui. Porque a gente sempre tem videozinho novo no canal. Toda semana. Beijo. Vejo vocês na próxima. Tchau.